Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal da Liz pra mais um vídeo, mais um tema, um prazer estar aqui com vocês, tá? Se você não me conhece, tá me encontrando agora pelo YouTube, seja muito bem-vindo, tá? Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, aperta aí esse botãozão, mete o dedão nesse botão, se inscreve. Se você desejar também, aperta aí o sino pra você receber notificações de novos vídeos, tá? E é isso, se você quiser uma consulta particular comigo, entre em contato lá no WhatsApp. Liz, onde é que tá o seu contato? Tá aí na descrição dos meus vídeos, desce aí que você vai ver, tem meu WhatsApp novo, tá? Entre em contato e a gente vai bater um papo. Bom, vambora lá? Vambora lá. Qual é a pergunta que eu tenho pra fazer? O que que... porque a gente tá vendo aí na mídia, né? A Thaís, Thaís Braz e o Guilherme Napolitano. O Guilherme falando bem de Thaís, a Thaís falando que tá curtindo a vida, mas que não quer amizade mais com ele, mas que ainda tem um sentimento. É claro que ninguém consegue desgostar da noite pro dia, né, gente? É loucura pensar isso. Mas, eu quero saber o seguinte, o que que de verdade o Gui sente pela Thaís? O que que a Thaís sente pelo Gui? Se há uma possibilidade aí, a médio prazo, a curto prazo ou a longo prazo, de uma reconciliação. Então, o povo me perguntando bastante sobre Guilherme Napolitano e Thaís Braz. Então, é isso que a gente vai ver aqui na mesa. Vamos começar com o Guilherme. Guilherme Napolitano, o que que ele sente pela Thaís Braz nesse momento? Quais são os sentimentos e as intenções dele nesse momento pela Thaís Braz? Vamos lá, vamos ver, né? A carta do Enforcado, a carta do Seis de Paulo, a carta do Seis de Paulo, a carta do Seis de Ovo, E a carta do Diabo, o que que ele sente por Thaís? Ele tá chateado um pouquinho com ela, tá? Talvez alguma coisa que ela falou, rei de pausa. Então, assim, gente, olha, ele ainda tem um sentimento pela Thaís, tá? Tem sim, tem um sentimento, mas eu não vejo aqui nenhuma carta de amor. Vocês veem uma carta de amor aqui? Não, tá? Ele tá sofrendo com a situação, a situação pra ele estar estagnada, mas ele pretende superar essa fase. Ele tá um pouco chateado, porque as coisas não deram muito certo entre os dois. Talvez ele não quisesse o fim dessa relação, talvez fosse Thaís, que foi mais incisiva. Ele sente o desejo de superar esse momento difícil, né? Mas ele sente, sim, o desejo pela Thaís. Não, porque que a Thaís Braz sente pelo Guilherme na cor do campo? Porque que a Thaís sente pelo Guilherme? O carro. O sete de copas. O dez de ouro. A carta do julgamento. E a carta da Rainha de Pau, gente. Rei e Rainha de Pau. Que bonitinho. Então, olha só, gente. Pode até ser aqui, pelo jogo, tá? Aqui o... Como é que é o nome dele? O Guilherme. Ele tem até tentado uma aproximação, até porque no corte, olha. Saiu o cavaleiro de copas, tá? O menino aqui, o Gui, ele tentou uma aproximação, mas ela não quer nada que não seja sólido, tá? Ela quer uma relação estável. A Thaís sonha em casar, em ter uma família, em ter uma relação estável, tá? Então, aqui me diz o seguinte, que a Thaís está muito decidida. O carro fala, ela está no controle da vida dela. Ela sabe a direção dela, que ela não quer mais ilusões, tá? Ela não quer mais ilusões, ela quer um relacionamento sólido. Ela gosta dele? Ela gosta dele? Ela gosta, gente, tá? Não saiu nenhuma carta de copas, mas aqui saiu mais como um está em relação ao outro, tá? Então, assim, ele gostaria muito de ter uma vitória nessa situação com ela. Até já tentou uma aproximação, uma conversa, algo do gênero. Mas ela está muito incisiva, tipo assim, olha, de fantasia eu estou cheia. Não quero mais nada que ele seja só. Não sei exatamente como é que ela coloca isso pra ele, mas é assim que ela coloca, tá? Então, eu vejo a Thaís bem decidida, tá? Mas eu acho bonitinha aqui, ó, rei e rainha de paus, tá? São casalzinho, se completam. Vamos ver se haverá uma reconciliação? Vamos lá, né? Haverá uma reconciliação entre Thaís Brás e Guilherme Napolitano. Thaís e Gui Napolitano. Vamos ver se haverá uma reconciliação. Oito de ouros. A Carta da Morte. A Carta do Mago. Nossa, que interessante. A Morte e o Mago. O fim de um período e o início de outro. Uma rainha de espadas. E um rei de espadas. Eita, Lilia! Olha, gente. Olha, aqui diz assim. Carta da Quatro de Copas. No corte. Bom, eles são um rei e uma rainha de paus, né? Aqui dizem um rei e uma rainha de espadas. É como se dissesse assim, olha. Se houvesse uma dedicação, um esforço, né? Poderia haver uma transformação, uma Carta da Morte e um início, que é o mago, né? A morte é o fim. O mago é o início. Então, assim. Mas eu vejo que eles estão muito racionais. Estão muito birrentos, né? Parece que com o passar do tempo, vão ficar um pouco gelados para a situação. Então, assim. Aqui, eu vejo dificuldade de uma reconciliação, porque tem que ter uma dedicação. Eu não vejo essa dedicação acontecendo, tá? Eu não vejo. Se eles quisessem se esforçar e partir do zero, poderia haver uma transformação na situação deles, tá? Mas eu não vejo nem... É como se estivessem dois bicudos, sabe? Rei e rainha de espadas são dois bicudos que não se vejam, gente. Temperamentos difíceis, cada um na sua razão, cada um na sua posição. Então, assim. O Guilherme tem as razões dele. A Thais tem as razões dela. E essas opiniões aí de egos, essas brigas de egos dificultando a relação. Então, quatro de copas, uma insatisfação. Então, assim. Eu não vejo que em breve haverá uma reconciliação entre eles. Então, muito difícil, tá? Porque ela tá na dela. Ela tá na razão dela. Ela acha que tem a razão dela. Ele acha que tem a razão dele. Então, fica essa briga de vai, não vai, vai, não vai, não vai nunca, tá? Então, assim. Ainda não vejo um clima para a reconciliação entre os dois. Às vezes a situação ficando, às vezes, até cada vez mais distante. Entre eles, tá? Essa é a tendência, né? Vamos ver. Quem sabe, se Deus permitir, uma mudança repentina. Mas, por enquanto, eu não vejo não, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente.